Você aí, gosta de apostar no csgo.net? Mas tá cansado de participar de sorteios e nunca ganhar? Então corra e utilize o código C4 em seu depósito. Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor depositado, ainda vai receber um brinde de R$4 até R$2.000 em skins, picks ou gift cards. A escolha do brinde é sua. Totalmente garantido. Isso mesmo. Não é um sorteio. Todo depósito ganha, de forma garantida. Tá esperando o que? Formulário na descrição. E também entre no nosso Discord, pois há sorteios diários acontecendo pra quem usa o código C4 ou sorteios totalmente gratuitos, assim como doações de skins. Então, utilize o código C4 e já comece ganhando no csgo.net. Fala aí, pessoal. Tô aqui no começo do vídeo pra falar pra vocês. Pessoal, acabou de acabar aqui o sorteio aí que teve aí, pessoal. O sorteio aí pra sete pessoas, um dolinho. Vou estar entregando aqui agora. Toda semana tá vendo vários sorteios aqui. Parabéns aos ganhadores. E vamos iniciar o novo sorteio aqui. Vai ser mais sete ganhadores, beleza? G-Create aqui. Vamos colocar aqui. Duração vai ser de 96 horas, novamente. Vão ser sete ganhadores, um dólar. Código, um dólar, csgo.net. Código C4. Um gift card, né? Gift card, um dólar. Cara, então, velho. Entre no Discord pra participar do sorteio totalmente gratuito que tá tendo aí. Tamo fazendo doação direta também aqui pelo Discord, cara. Já teve duas doações aí no último... No último dois meses aí, teve duas doações. Foi uma de 300 dólares, uma de 100 dólares. E vai ter mais. Então, tipo, quem tá no Discord, que tá nas plataformas aí. Vou começar também com o Twitter. Vou começar... Cara, quanto mais rede social eu for abrindo, mais sorteio e doação vai ter pra vocês. Totalmente de graça. E pra quem deposita também tem bastante vantagem. Além dos brindes, tá tendo aí... Vai ter sorteio pra depositantes aqui, tá vendo? Sorteios aqui, é... Eu deixei aqui a sala de sorteios de apoiadores. Só que eu tô esperando entrar bastante gente, cara. Tipo, uma espécie de gente que vem, entra aqui no Discord e fala... Ah, depostei com o código C4. Quero participar do sorteio. Aí eu vou te dar permissão pra você participar ali, beleza? O último sorteio foi de uma AK de 80 reais e pouquíssima gente participou. Cara, então vamos lá, cara. Bora lá. Iniciando mais um sorteio aqui, mais uma vez. Tá no Discord. Link na descrição. Totalmente gratuito o sorteio. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Pessoal, nova parceria do canal. Estamos fechados aí com Amorim Skins. Pra quem aí muita gente tava perguntando aonde e como vender suas skins aí num lugar confiável, com um bom preço e que caia na hora no seu Pix. Amorim Skins, pessoal. Vai lá no Amorim. Link vai tá aí na descrição e no Discord. Entra no Discord pra ter mais informação. Fala que você veio pelo pandão. Além de você conseguir vender sua skin mais cara, você ainda vai receber um brinde meu por vender sua skin lá pra ele ou comprar a skin dele. Isso mesmo. Se você vender uma skin sua pra ele ou comprar, e lembrando que ele compra até caixas, cara. Dependendo do valor da skin, você vai receber um brinde meu de R$1 até R$50 pela sua transação aí com o Amorim Skins, cara. Sim, totalmente confiável. O cara é aí. E se você quer comprar aquela skin marota, vai lá com ele. Até encomenda ele faz. É isso então, pessoal. Bora pro vídeo. Amorim Skins. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, tem mais vídeo. Estou hoje mais um dia no Cicigonete na série testando caixas. Estou hoje aqui com R$1.000. E hoje a gente vai abrir aqui muitas caixinhas. Vou testar novamente caixas aqui, cara. Mano, hoje eu tô querendo trazer um vídeo diferente, cara. Tem várias caixas aqui que eu não testei ainda, porém tem umas caixas aqui embaixo que ela é bem carinha. E a da Cobestone. Aqui eu já testei ela uma vez, só que ela deu uma mudada. Mano, hoje eu vou abrir R$1.000 da Cobestone. Vamos ver o que ela vem aqui pra gente. É uma caixa não convencional, a chance da ruim é grande, mas vai que a gente dá uma sorte. Ó, duas Dragon Lore, cara. Vamos abrir aí. Não acho que é uma caixa muito interessante pra arriscar dinheiro, principalmente todo o seu saldo, mas... Aí com o código C4 aí você ganha 40% de bônus. Quanto mais você depositar, mais bônus você tem. E são um saldo extra aí pra você ajudar a chegar naquele profit e você arriscar do jeito que você quiser aí, né. Então quem sabe não é daqui que vem pra gente uma skin super caríssima. Pensou R$8.000 Dragon Lore? Uma Canite já seria super interessante. Na verdade, qualquer uma dessas duas aqui já seria ótimo, véi. Mas pegar uma Canite chama Dragon Lore seria insano, cara. Ó, por enquanto ela tá dando bem ruim. Essa caixa aqui é tipo uma ruim na minha opinião, ou é tudo ou nada. Tem bastante skin ruim, até skin ruim nela vale alguma coisinha, né, porque é caro, mas não chega a compensar não. Eu perdi metade, véi. Você perde ele 50%, você ganha 40% de bônus no depósito, então meio que você tá perdendo 10%. Não sei se minha conta tá certa, véi. Tô com sono, mas basicamente é isso. Vamos ver. Vamos ver. Nada, véi. Nada, nada, nada. Cara, tô achando que isso daqui vai dar bastante ruim. 1.000, 40% ali, a gente tem que ter pelo menos ali no inventário uns 680, 700. Não, uns 730. 730, então não sei se chega a isso não, véi. 737, beleza. Vem uma P2.000, deu um profitzinho aqui agora. Mas, vamos ver, né. Vamos ver aí. Passou a Dragon Lore, cara. Duas USP, a USP não se paga. Mano, uma Handicando aí, uma Chalice já dá uma salvada, cara. Com a Knight, a Dragon Lore, a Profit. Falei na Chalice, ela quase veio, véi. Mas não foi dessa vez. 168, Profit. O que veio de cara aqui... Veio uma MP9 da Arcade de 46. Duas, na verdade. Interessante. MP9 caríssima. Tem que ver se tem encomenda pra isso aqui na China, né. Esse valor aí. Mas deve ter por causa de contrato pra Dragon Lore, né. Não deve ser uma skin muito rápida de vender, não. 81. Uma de 5. Uma do rápido. É, não veio. E agora, nas últimas? Será? E... É... Duas, tá bom. 149. Cara, gastamos mil. Tamo com 891. Cara, acessa a Bonet, cara. Eu falo, mano... É difícil demais sair do prejuízo nesse site por causa do quanto você deposita muito, cara. Mano, o bônus ajuda muito. Você deposita 700, 720 aí, teria os mil que a gente começou. Então, vamos dizer, 720 ali teria mil. Seria ali, 170 dólares de profit em cima do depositado por causa do bônus. Perdeu só um pouquinho do bônus ali, que é pra ajudar a chegar no saldo top aí. Ainda teria o brinde aí que seria uma faca pra esse valor depositado. Então, você ia sair aí num profit aí de mais de 300 dólares, cara. Mano, fora que as skins valem mais para o do site, né. Claro que essas skins aí, não sei se valem mais. Essas daí são skins muito específicas. Mas, cara, CSGonet, é só profit no CSGonet. Não tem como. Vamos terminar num contratinho aqui. Vamos tentar a sorte que veio o que vem pra gente num contratinho aqui de 10 itens. E é isso, pessoal. Código C4, formulário de inscrição, sorteio lá no Discord. Deixa aquele like aí, se puder, se inscrever. Eu agradeço. É nóis. Valeu. Até o próximo vídeo. E veio pra gente. Tá bom. Tá bom. Vai falar, não? É isso, então. Valeu. Falou. Fui.